Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como desativar o HDR no seu aparelho aquário. Então, primeiramente, estamos aqui na tela inicial, você vai ter que vir aqui nessa opção, que é a opção da engrenagem, vai clicar em cima dele, aqui você tem que descer a tela até configurações avançadas, vai clicar em cima, e aqui você vai clicar sobre a primeira opção, que é tela. Aqui temos a opção aqui de resolução, posição, HDR para SDR, SDR para HDR. Então, você quer desativar o HDR, você vai ter que vir nesta última opção, clicar em cima dela, como vocês podem ver, o HDR está ativado, vamos desativar, então é só você vir para baixo e clicar aqui em desativado. Aguarda ele configurar certinho, e beleza pessoal, já está desativado o HDR. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!